Loja Nova Era Games, o lugar certo para você comprar o seu PES 2020 e FIFA 20 pelo menor preço. Use o meu cupom MANOELBA para conseguir um desconto ainda maior. Primeiro link na descrição. E falem molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo para mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje eu trago vocês o vídeo para falarmos mais uma vez sobre PES 2021 aqui no canal. Pessoal, iremos falar dessa vez sobre algumas novas ligas exclusivas para a próxima versão e também sobre algumas percas de licenças. Para ser mais preciso, mais eficaz, vamos falar sobre Legends. Sim, tivemos muitos Legends sendo retirados do game. Isso é confirmado, galera. Saiu na última semana, principalmente no PES Mobile, mas será também levado para os consoles e algumas lendas muito boas estarão simplesmente deixando o game na próxima versão. Então lembrando, já clica no gostei aqui abaixo e também esqueça de se inscrever aqui no canal para não perder mais nenhum vídeo. Acredito que eu tenho um prazer trazer para vocês nos próximos dias, nesse mês final, antes do PES ser lançado e trazer toda a cobertura, tudo que virá de novo nas próximas semanas. Então se inscreve aqui, me segue no Instagram também que é muito importante, arroba. Meu nome é Boficial, se preferir, está aqui. Primeiro link na descrição e se perder tempo, bora para o vídeo. Bom, galera. O vídeo de hoje, infelizmente, terão notícias boas e notícias ruins, como sempre costuma acontecer. A Konami nunca nos presenteia só com notícias positivas, notícias muito legais, muito boas. Não, sempre que tem notícia boa, tem que ter uma notícia ruim ali no meio, né, cara? O vídeo não vai ser tão longo, o vídeo vai ser com informações oficiais, porém informações curtas, não tão longas. E então vamos, não nos prolongar muito, vamos falar o que vocês querem saber. Porque o que está acontecendo? Nessas últimas semanas, tem gente sim que já teve acesso à versão beta do FIFA 21, que é uma versão, entre aspas, a versão final. Já podemos considerar alguns aspectos que é o que será levado para a versão final. Se não em gameplay, pelo menos em questão de licenças, sim, galera. O que temos lá de licenças é o que de fato será sim levado para a versão final, porque de fato foi o que foi assinado e o que temos de certo para esse ano. Gameplay, eles podem fazer modificações e podem fazer alterações, mas em contratos, não. Então, se ligas não estão lá disponíveis mais, é porque não estarão na versão final. E por incrível que pareça, as pessoas que estão se testando nessas versões betas, perceberam a falta de 4 ligas. Sim, 4 ligas que estavam na versão do FIFA 20, não está mais na versão do FIFA 21. Elas simplesmente foram retiradas por completa do game. Ela não está lá genérica, não está lá... Não, ela foi excluída completamente. E entre essas 4 ligas, galera, temos aqui um print na tela que partiu da página que eu acompanho há muito tempo, do Tudo Sobre FIFA 21. Que diz que algumas pessoas já estão testando a beta do FIFA 21 e afirmam que 4 ligas não aparecem na versão. Sendo elas a segunda divisão da Liga Italiana, a Liga Chilena, a Liga Colombiana e também a Liga Brasileira. Essas 4 ligas seguindo a teoria foram totalmente excluídas do game, pessoal. Então elas não estão nem genéricas, nem parcialmente genéricas, nem licenciadas. Não, elas não estão lá. Segundo a divisão da Liga Italiana, galera, é uma liga que tem sim parceria com a Konami. É uma liga que tem muito vínculo com a Konami, até mais do que com a EA Sports, a Liga Italiana em si. Então talvez sim um contrato de exclusividade tenha sido assinado. Porque nada garante a permanência da Liga Italiana no FIFA. Eles podem sim ter a permissão de utilizar os jogadores, porque lá existe o FIFA Pro. Porém não tem a permissão de utilizar a Liga caso ela seja exclusiva da concorrente. A Liga Italiana já tivemos também alguns rumores de que assim como a Liga Russa também teria assinado um contrato de exclusividade com a Konami. Isso saiu a confirmação nas últimas semanas e confirmando ainda mais esse rumor, esse fator, ela não está presente no FIFA 21. Então sim, a Liga Italiana é outra liga a assinar o contrato de exclusividade com a Konami. Está sim totalmente presente no PES 2021 e totalmente descartada do FIFA 21. Agora as grandes surpresas ficam por conta da Liga Colombiana, que até então no PES 2021 tinha um relacionamento com a Konami muito conturbado. Estava licenciado, porém algumas DLCs depois foi sim retirada. E agora sim voltou ao game e parece sim que de forma exclusiva. Porque não está mais presente no FIFA 21. A Liga que até então estava lá presente foi totalmente retirada da versão beta. E a outra não é surpresa para ninguém, se trata assim da Liga Brasileira. A Liga Brasileira estava no FIFA 14, até o FIFA 14 100% completa com seus jogadores licenciados. No FIFA 15 foi totalmente excluída, não apareceu de forma alguma, mas a partir do FIFA 16 aos poucos elas foram retornando. No FIFA 16 estavam presentes em outros do mundo, se não me engano. E nos FIFA depois disso esteve sim presente uma liga lá, uma liga chamada Liga do Brasil, como estava nos outros FIFA, porém sem os seus jogadores licenciados. Porém, no FIFA 21 não, cara, no FIFA 21 não temos a Liga Brasileira. Agora, se os times brasileiros estão no resto do mundo, isso nós não sabemos, isso nós não tivemos acesso a esses tipos de informações. O que sabemos é que a Liga Brasileira de fato não está presente no FIFA e eles poderiam retratá-las como de forma genérica lá, como estava nos anos anteriores. Porém, eu acho que eles esse ano optaram por não fazer, né galera, não fazer isso. Então, pelo que parece, os times brasileiros que estão no game, que não são exclusivos da Konami, que podem aparecer na próxima versão do FIFA, virão nesse ano presentes no resto do mundo. Então, não teremos uma liga específica para o Brasil, coisa que eu não sei se faz muita falta para todo mundo, porque eu, por exemplo, apesar de eu gostar muito de jogar com o campeonato brasileiro, eu não uso no FIFA porque não tem fidelidade nenhuma com a realidade, jogadores totalmente genéricos, então nem sequer jogo esse campeonato. Então, para mim, pelo menos não vai fazer muita diferença. É claro que eu gostaria muito se tivesse jogadores licenciados, mas como não tem, não fede nem cheira não ter essa liga. Mas quanto às outras, né cara, principalmente a chilena e a colombiana fará muita falta. Por quê? Porque a Konami, ainda assim por esse ano, irá prosseguir com a Libertadores licenciada, com a Comebol Libertadores por mais um ano. Então, o que será Libertadores sem a Liga Brasileira, Colombiana e Chilena? Eu, sinceramente, não sei. Vai ser Liga Argentina contra a Liga Equatoriana, times do Peru e isso no máximo, né cara. Então, realmente, uma perca muito significativa para a EA Sports não ter essas ligas por esse ano, porque não faz sentido não ter essas ligas e ter a Comebol Libertadores. Não vai ser muito bom para eles, não vai ser positivo, não vai ser benéfico em nada, né cara. Então, é isso de informações que temos até o momento, né pessoal. Então, realmente, muito péssimo para a EA Sports e quem sabe que seja um benefício para a Konami. Porque, lembrando, todas essas ligas que eu citei para vocês, tantas quatro que não estarão disponíveis no FIFA 21, todas elas já foram confirmadas e estarem licenciadas no PES 2021. E não licenciadas como Liga do Brasil, Liga Colombiana, não. Como Brasileirão e, se não me engano, é Betplay de Maior, o nome da Liga da Colômbia. Então, sim, todas elas estarão 100% licenciadas e, pelo que parece, exclusivas. E agora, uma informação que eu tenho certeza que nem todos vocês vão curtir, né cara. Agora, eu trouxe uma informação boa para os fãs de PES, para mim, que eu curto os dois games, não foi positivo. Mas, é uma informação boa para o PES, né cara. Boa para o PES em geral, para o PES em si. Agora, vamos trazer uma informação que é muito negativa. Não tenho certeza que nenhum de vocês vão gostar, principalmente para você que joga MyClub, né cara. E gosta de utilizar aquelas lendas de nome na sua equipe. O que aconteceu? Com as perdas das licenças da Inter de Milão e do Milan para a EA Sports, já esperávamos, é claro, a perda de algumas lendas. Infelizmente, pessoal, isso se confirmou nessa última semana. A Konami soltou no site oficial do PES Mobile a lista completa. É claro que, por ser PES Mobile, é a mesma franquia Pro Evolution Soccer que é levada para os consoles. Então, obviamente, também será retirado para a galera do console, do PC e tudo mais. E temos as seguintes lendas que serão retiradas, galera. Temos aí o Cordoba, Bergomi, Baresi, Massaro, Abiati, Dida, Zanetti, Stankovic, Toudo, Samuel, Adriano Imperador, Cambiasso, Recoba, Diorcaef, Giuli. Essas lendas até então da Inter de Milão e do Milan também, né galera. Mas o grande ponto fica por base do Diego Lugano, Raí e Ricardo Rocha. Três lendas da equipe do São Paulo. E eu sinceramente não entendi nada por que essas lendas foram retiradas, sendo que na última semana eles confirmaram o prolongamento do contrato de exclusividade que tem com a equipe São Paulino. Então, eu realmente não entendi nada por que as três lendas da equipe foram retiradas, mas tudo bem. Outras lendas também foram Chivu, Baresi, Xavier Zanetti, Adriano e Cambiasso, possivelmente, nas suas outras versões, né cara. Então, infelizmente, pessoal, as primeiras listas que eu falei pra vocês foram de Legend Players e a segunda foi do Iconic Moment Series. Então, infelizmente, muitas lendas muito boas estão deixando o jogo, né pessoal. Então, infelizmente, lendas que fariam muito bem pra vocês utilizarem na sua equipe, infelizmente, estão saindo. O Adriano Imperador, pessoal, é o que poderia trazê-lo como Legend do Flamengo, mas isso não aconteceu, né cara. Simplesmente, eles retiraram o Adriano que estava como Legend da equipe da Inter de Milão. Então, muitas lendas muito boas, muito populares, que estão, infelizmente, deixando a próxima versão do PES. Lembrando, tudo que eu falei pra vocês no vídeo de hoje é confirmado, é sim oficial, então não é rumor nem nada. Então, tudo isso, de fato, é o que vai acontecer. Perca de licenças, perca de licenças pra EA Sports também, ganho para a Konami em certos pontos. Então, deixa aqui nos comentários o que você achou, se você acha que a Konami saiu ganhando ou saiu perdendo com essas informações que eu trouxe pra vocês no vídeo de hoje. Eu, sinceramente, acho que saiu perdendo, né cara, porque são ligas que já estavam presentes nas versões anteriores, perdeu lendas. E quem também perdeu foi a EA Sports e tudo mais, mas ninguém está ganhando, ninguém está ganhando e nada com exclusividade, né cara. Principalmente os consumidores. E já que os comentários opinam de vocês, o que vocês acham. Eu ficando por aqui, galera. Se inscreve aqui abaixo, também se inscreve aqui no canal. Eu queria trazer pra vocês tudo que for saindo nos próximos dias de Pro Evolution Soccer, vocês irão conferir aqui. Também se inscreve lá no meu Instagram, que está aparecendo aqui na tela, ou se preferir, está aqui na descrição. Lá eu sempre trago muitos conteúdos, inclusive de PES e FIFA, sempre adiantando as informações que irão sair aqui no canal, tranquilo? Então, pessoal, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje e até a próxima. E falou! Tchau, tchau!